Olá pessoal, os visitantes do Coronavéia, leitores e seguidores do nosso blog. Hoje eu estou aqui para apresentar uma videoaula bem rápida, para tirar uma dúvida de um leitor nosso. O Leonardo Lima está com uma dúvida aqui sobre a localização, de como usar o localizador para capturar as linhas das mídias artísticas depois que você usa o Ctrl K para separar essas mídias artísticas. E ele está com essa dúvida de como que ele faz para pegar, depois que ele separou os objetos da mídia artística, como que ele está localizando isso e deletando todas de uma vez só, de forma prática. Ele fala aqui no e-mail que pelo gerenciador, ele acha que dá muito trabalho. Ele quer pegar as linhas que estão vazias, remover as linhas vazias. Ele pergunta para mim se eu conheço alguma macro que faça isso. Bom Leonardo, eu deixei aí no blog uma mensagem para você, te dando umas dicas de como você pode estar fazendo isso, mas eu também conheço outra forma também. Eu vou estar te mostrando como que faz isso aqui, também mostrando para os nossos leitores e seguidores do blog também, que é muito simples de usar a mídia artística e depois você está se livrando dela. Eu vou estar aqui abrindo um documento novo, para a gente fazer isso, um documento novo. Vou virar ele aqui para a paisagem. Vou pegar aqui a mídia artística e a gente vai fazer aqui algumas pinceladas aqui com a mídia artística. Vou fazer umas pinceladas aqui. E agora a gente vai fazer o que? Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz para resolver o problema dele aí. Ele tem várias mídias artísticas e ele precisa... Quando você dá o Ctrl K aqui na mídia artística, ela fica a linha e o objeto aqui. E ele quer exatamente isso, ele quer pegar essas linhas todas de uma vez só. Vou estar dando o Ctrl Z aqui. E aí eu vou mostrar para ele como a gente faz isso, mostrar para vocês também como a gente faz isso de maneira bem simples aí. É para isso que o Coronavê está aí, para tirar as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida aí, quiserem deixar o comentário aí embaixo no canal, pode deixar, não tem problema, dê aí a sua sugestão também, dê um joinha aí no vídeo, se você gostar também. Vamos lá então, eu vou dar um Ctrl A aqui, selecionei todos, vou dar um Ctrl K e eu tenho todas as linhas separadas. Vou abrir aqui o meu gerenciador e ele estava me dizendo que ele estava fazendo isso para poder selecionar os objetos. Sendo que, pô, aqui tem pouco até, mas se eu tivesse muito mais aqui, daria muito mais trabalho. Então, é aí que entra a tal macro que ele quer e nem precisa dela. Já existe aqui no Corel o localizar e substituir. E você vai aqui em localizar objeto. Dá aí um Ctrl F também, que é o atalho, e começar uma nova pesquisa. Aqui em começar uma nova pesquisa, você vai aqui em preenchimento e coloca aqui sem preenchimento. E vamos lá em avançar. Ok, concluir agora aqui e vamos aqui em localizar tudo. E olhamos aqui para o gerenciador de objetos. Temos todos os objetos ali selecionados. Vai bastar você dar um clique aqui no centro e deletar. Pronto, você não tem mais nenhuma mídia artística. Agora você só tem os objetos, ok? Você tem eles separados, sem as linhas embaixo, fazendo exatamente isso que eu te falei. Vamos fazer de novo para a gente ver aí, gravar. Vou aqui escrever aqui de novo uma frase aqui. Vamos de novo escrever aqui. O Corel é isso aí. Fácil, ágil e rápido. Que me perdoem os usuários do Illustrator, eu gosto muito do Illustrator também, mas o Corel é muito rápido. Você quer resolver uma coisa nele, é muito rápido. Eu sei que muitos podem me acharcar por isso aí, eu gosto do Illustrator também. Não tenho nada contra, acho que não devam ser denegridas nenhuma das duas imagens. Os dois softwares são muito bons. E no Corel a gente tem aí a facilidade da interface para usuários que estão começando aí, é muito bom. Então vamos lá de novo, vamos dar um CTRL A aqui. Ok, dá um CTRL K, separei tudo. Vamos de novo lá em editar. Localizar, localizar e substituir ou CTRL F. Vamos começar uma nova pesquisa e vamos aqui em preenchimento. Em vez de tipo de objeto curva, como eu te disse lá, que dá muito mais trabalho realmente. Você vai em preenchimento, sem preenchimento, avançar, concluir, localizar tudo. E eles estão todos selecionados. Dá um clique aqui no meio e dá um delete. Quando aparecer a cruzinha aqui, você dá um clique e delete. Pronto, estão todos deletados. E aí você já não tem mais as linhas. Bom, é isso aí galera. Essa foi a dica aí do Corel na Veia para localizar objetos de mídia artística e separar os objetos também. Lembrando que é só dar um CTRL K aí no objeto e ir lá em localizar, substituir e localizar preenchimento sem preenchimento. Espero que tenha ajudado aí. Essa aula ficou com seis minutos. Acho que é uma das aulas mais rápidas que eu fiz aí na internet. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida aí do Leonardo. Espero que o Leonardo também se inscreva em nosso canal aí para ver as nossas outras dúvidas aí que vão ser sanadas aqui no Corel na Veia. Muito obrigado a todos aí pela visita também, pelos compartilhamentos que todos têm feito. Não deixem de curtir aí também a nossa fanpage e também de seguirem a gente no Twitter aí. Meu muito obrigado aí e até a próxima, pessoal.